Também partilhar a tela, para a gente ir lá para o livro, porque eu não sei se vocês viram a atividade, mas já é assunto novo. Se vocês querem uma olhadinha, alguém já respondeu, tem uns apressados aí que sempre respondem, enfim, né? Tá aqui, ó. Página 166. Se alguém levantou a mão, fica à vontade para falar, tá? Não consigo ver quem foi. Se tem alguém que quer falar, fica à vontade, é só falar. Não? Minha tela está aparecendo para vocês. Sim, está aparecendo. Qual é a palavrinha que aparece aí para vocês? Tanto a que eu escrevi, como a que tem no livro. Página 166. Isso, qual é o nome do assunto? Ângulo. Ângulo. Exatamente. Hoje a gente vai aprender a fazer aqueles gols, né? Que só a seleção brasileira faz, né? Só o Neymar faz lá no ângulo. Vamos aprender isso hoje, tá bom? Deixa eu ver aqui a atividade. Oito pessoas responderam. Deixa eu ver quem foi que respondeu, meu Deus. Ah, é, tá mais ou menos. Ninguém acertou todas ainda. Ok. Então vamos, né? Podemos? Pode. Pronto, beleza. Então, só vamos. Eu fui o que acertei, mãe. Foi? Ah, eu não olhei quantos acertaram mais. Até agora, quem acertou mais, acertou três das quatro. Mas eu não vi quem foi. Bom, preste atenção. Então, considere no espaço, em qualquer lugar onde vocês estiverem imaginando, um pontinho. Aí, esse pontinho eu vou dar o nome da letra O. E eu vou partir de O, desse pontinho O, eu vou desenhar duas retas com minha régua. E nessa primeira reta eu vou colocar um pontinho e vou dizer que aqui é o pontinho A. E na outra reta eu vou desenhar um outro, né? Um outro pontinho. E no outro pontinho eu vou colocar a letra B. Até aqui tudo bem pra vocês? Tudo certo? Nada, né? Nenhum empecilho. Então, o que foi que eu fiz, né? Eu considerei um ponto e desenhei duas retas. Em cada reta eu coloquei um pontinho e botei uma letra. Certo? Então, quando eu faço isso, onde quer que eu faça isso, eu vou delimitar nesse plano, tá? Duas regiões. Essa região aqui, não sei se vocês estão vendo, mas eu tô rabiscando. Que é a região que tá, eu posso dizer assim, fora, né? Uma região que tá fora, que a gente vai chamar de região não convexa. E eu vou delimitar uma região interna a essas duas retas, uma sombra, vocês podem entender assim. A essa região aqui de dentro, que é a região convexa. Que eu pintei aqui de azul, tá? A essa região convexa, ou seja, a essa medida, a gente dá o nome de ângulo. Certo? Levando um pouquinho lá pro futebol, imaginem que a gente tenha a trave. Vou tentar fazer aqui, mais ou menos. Imagina que a gente tenha a trave e que, às vezes, a gente faz um gol. Os meninos devem saber um pouquinho mais que as meninas, eu acho. Às vezes, as meninas sabem mais que os meninos também, e é normal. Às vezes, quando a bola vem bem aqui, ó. Se vocês tiveram as aulas com o professor Basílio lá no sexto ano, ele ensina pra vocês que, quando a bola faz essa trajetória e que vem mais ou menos nessa região aqui, ele diz que o gol é um gol no ângulo. Basílio, né? Às vezes diz, foi um gol lá na gaveta. Vocês já devem ter ouvido falar nesse tipo de situação. Alguém já ouviu falar nesse tipo de situação? Traversão no caso, né? Não, nesse caso, a bola tá entrando aqui, nessa região aqui, ó. Também. A bola tá entrando nessa região aqui. A gente diz que é no ângulo ou na gaveta. Quando a bola entra bem entre os dois ferros da trave. A gente diz que é um gol no ângulo ou um gol na gaveta. Vocês já ouviram falar sobre isso? Isso é comum pra vocês? Alguém não ouviu falar nesse tipo de situação? Não, eu já ouviu falar. Pronto, beleza. Quando tinha educação física, os meninos gostavam muito de jogar, só usavam gritos. Jogar o quê? Jogar bola. Jogar bola e... Só ouviu os gritos dos meninos no marquezão. É, e um gol nessa região que eu marquei pra vocês é um gol considerado bonito, né? Realmente é um gol muito bonito quando a bola vem nesse setor que eu mostrei aqui pra vocês. E por que a gente diz que esse gol é um gol no ângulo, né? Porque se você olhar, esse meu pontinho inicial, ó, aqui, ó. Ele pode ser entendido como esse, tá? Eu tenho duas retas. E a bola tá entrando bem dentro dessa região aqui, que eu chamei de região convexa. E que essa região externa aqui, ó, seria a região não convexa. Então, quando a bola vem bem aqui, bem perto das duas traves, né? Que são soldadas, no ferro soldado, a gente diz que é um gol no ângulo ou um gol na gaveta, tá? Então, o ângulo basicamente vai ser essa definição. Porque eu consigo ter um instrumento, vocês já devem ter visto esse tipo de régua, que tá aparecendo aqui pra vocês. O nome desse tipo de régua a gente não vai chamar de régua, vai chamar de transferidor. Eu tenho dois tipos de transferidor. Eu tenho esse transferidor aqui, que mede meia volta, ou seja, que mede 180 graus. E no transferidor eu tenho de 1 em 1 grau. Consigo marcar exatamente com precisão cada medida do ângulo. E eu tenho um transferidor de 360 graus, ou seja, eu tenho um transferidor de uma volta completa, que tem um pontinho que a gente vai chamar aqui de centro. Também tá marcando, ó, de 0 até 360, tá? Que seria uma volta completa. Às vezes vocês veem isso num... Não sei se vocês assistem a algumas bandas de forró, que às vezes eles gravam... Não sei se gravam mais hoje DVD, enfim... Mas tem um show que eles chamavam que é um show 360 graus. Não sei se vocês já ouviram falar. É quando o palco tá bem no centro, E você tem geralmente num estádio, né? O palco ele é giratório, ele consegue girar pra cada lado. E o público, que tá em cada setor, consegue ver uma parte do show. É claro que vai ter telões também, enfim. Mas é basicamente isso. Então algumas bandas, alguns shows, são feitos em formato 360. Também vocês podem ter no celular de vocês, Alguns aplicativos que tiram uma foto Da região inteira que a gente tem. Que é uma foto 360. Vocês já viram essa... Essa maneira de tirar uma foto? 360? Já ouviram falar nisso? Sim. Alguém já ouviu falar? Sim. Ok. Uma outra ferramenta que tem 360 graus, Se minha internet aqui funcionar, Que eu quero mostrar pra vocês, É o Google Maps. No Google Maps, O carro do Google, Ele passou e filmou Praticamente todas as ruas, E a gente consegue andar com os bonequinhos Em qualquer lugar do mundo. Vocês já viram isso? Eu tô pensando que minha internet funcione aqui, Mas ela tá bem lenta. Sim. Se minha internet funcionasse, Eu ia dar uma volta com vocês De algum lugar do mundo. O lugar que vocês fizessem. Se minha internet tá bem lentinha, Vou esperar ela... Ela dar sinal de vida. Na novela da sinal de vida, Eu venho aqui pra gente dar um passeio no mundo. Já vão pensando onde vocês fizessem. Eu vou mostrar um 360 pra vocês, tá? México. Então, vamos. No México. Vamos para o México. Ah, tá. Deixa eu... Enquanto a internet vai sobrevivendo aqui, Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Então, o que é que eu tava... Hello, oi. Então, eu tava imaginando um ponto, E partindo desse ponto, Eu tava imaginando duas retas. Vou pegar essa aqui. Vou pegar essa aqui, ó. Posso ter pra onde eu quiser. Ah, meu Deus. Desceiro. Posso ter retas pra onde eu quiser. Quanto mais fechadinhas, Mais abertinhas, né? Vou pegar essa reta. Desse jeito. Tá? Então, percebam que essas duas retas, Elas formam aqui, Essa abertura. É tipo um contê de um relógio. Aquilo que a gente chama de ângulo. Exatamente. Foi uma ótima observação. Ponteiros de relógio. São excelentes pra isso. Então, a essa abertura, A essa distância entre essas duas retas, A gente chama de ângulo. Ângulo é a abertura. Eu tenho duas aberturas. Lembrem que eu tenho essa abertura aqui, Que é a não convexa. E eu tenho essa interna, Que é a convexa. Então, a essa abertura, A gente dá o nome de ângulo. E como é que eu vou fazer A medição dos ângulos entre retas? Utilizando uma régua, Cujo nome é transferidor. E eu tenho elas aqui. Deixa eu achar as bichinhas aqui. Não é tu, não é tu. Não é tu, não é tu. Aqui, pronto. Olha ela aqui. Vocês estão vendo que apareceu aqui na tela também um transferidor? Sim? Ou não está aparecendo para vocês? Esse transferidor que apareceu é um transferidor de 180 graus ou de 360 graus? 180. Isso, ele é um transferidor de 180. Ele é um transferidor de meia volta. Não esqueçam disso, tá? Então, como é que eu faço a medição desse ângulo entre essas retas aqui, Utilizando o transferidor? É só colocar ele aqui no meio e pronto? Ele vai me dizer? Não, né? Eu tenho que seguir uma estratégia. Que estratégia é essa? Está vendo esse ponto aqui? Deixa eu riscar ele aqui. Esse ponto aqui? Sim? Sim. Esse é o ponto que a gente chama de centro. Então, eu vou unir esse centro. Você tem que alinhar ele com o outro centro. Exatamente. Eu vou alinhar esse centro com o primeiro ponto, Que é o que a gente chama de vértice. Certo? Então, eu vou fazer esse alinhamento. E vocês vão ver o que é que acontece. Deixa eu só aceitar quem está pedindo para entrar aqui, Que é o Igor. Entrou o Sara e depois entra o Igor. Então, alinhando esse ponto com o outro, Perceba que aqui eu vou encaixar ele bem certo. Você já fez essa chamada? Não, eu fiz não. Chamada só no final. Então, eu encaixei, Mas eu ainda não consigo medir o ângulo direitinho. E agora eu vou precisar alinhar essa outra medida. Essa outra medida aqui. Então, eu vou ter que alinhar essa linha aqui, Que está marcando zero. Se você tiver com problema de visão de zoom, Com os dedos você consegue pelo seu aparelho. Vocês vão ver que realmente aqui é zero. Então, eu vou alinhar essa linha com a reta. Fazendo esse alinhamento, Que eu consigo fazer isso tranquilamente. Deixa eu perguntar para vocês. Aqui está alinhado sim ou não? Não. Não? E aqui está alinhado sim ou não? Não. E aqui está alinhado sim ou não? Tá. Agora está. Aqui está. Aqui está. Então, esse ângulo que eu medi, Dá para enxergar a reta aqui por trás. Esse aqui está coincidindo. E a outra reta é essa daqui. É o aplicativo que você usa para fazer isso? Aqui o nome do site. É o Poliped. Então, a medida do ângulo da abertura dessas duas retas que a gente pegou, Você vai contar aqui. Do zero até onde essa reta toca. Até aqui. E assim você vai medir. Eu consigo ver que é um valor que está entre 60 e 70 graus. E para terceiro, eu preciso contar de um em um os tracinhos aqui. Aqui seria o 60. Aí aqui 61, 62, 63, 64, 65, 66. Então, esse ângulo aqui tem uma abertura de 66 graus. Vocês entenderam esse exemplo? Oi. Depois, vai lá na minha atividade para ver se eu já está tudo certo lá. Ver se eu tirei a maior nota. Tá, eu vou dar uma olhada. Até aqui vocês entenderam? Que essa reta que eu desenhei tem 66 graus. E eu posso brincar de fazer quantas retas eu queira. Eu posso deixar essa reta desse jeito. Posso brincar com as retas da forma que eu quiser. Algo que você tem em mente é o seguinte. Que se as retas estiverem desse jeito aqui. Não precisa ser gênio da lâmpada. Para perceber que eu tenho meia volta. Vocês estão conseguindo enxergar isso? Sim. E se as retas estiverem desse jeito aqui. Eu tenho exatamente meia volta. E meia volta daqui para cá. Dá quantos graus? 380. 380. Não? 180. Não, 180. Confundi. 180 graus. Isso. Meia volta, 180 graus. Então, coisas que a gente não pode esquecer quando está brincando com ângulos. Deixa eu juntar isso aqui e mandar embora. Ó. Deixa eu duplicar essa. Confundi 180 com 380. Sem problema. Isso acontece direto comigo também. Ó. O que é que eu tenho que ter em mente e não posso esquecer de jeito nenhum? Que se eu tenho um centro aqui. E se eu começo a marcar do zero. Aqui está o zero. Uma volta completa. Vai me dar exatamente quantos graus? 360 graus. Isso. Se eu chegar aqui, eu cheguei na metade. A metade é 180 graus. Concordam que uma volta completa é o dobro? Seria 180 graus duas vezes? Sim. Então, isso responde a pergunta de que uma volta tem exatamente 360 graus. Meia volta, um sobre dois, meia volta, vai me dar exatamente uma medida, ó. Uma parte das duas. Delícia, você teve que dar uma saída, mas já voltei, viu? Ok, sem problemas. Eu nem percebi. Acredite em mim. Então, meia volta vai ser exatamente 180 graus. Até aqui, tudo bem? Sim. Estamos combinados. Beleza. Agora, eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer duas retas. Eu quero uma reta desse jeito aqui, ó. Que seria uma reta que divide a metade da volta em quatro partes iguais. E eu pergunto para vocês, quanto é que mede esse ângulo aqui, ó? 120. Não. Esse ângulo que eu pintei de rosa aqui, ó. Quanto é que mede? Quantos graus eu tenho aqui? Seria a metade de meia volta. Deixa eu limpar aqui para ver se você consegue enxergar o número. 90 graus. Ah, acho que era o número que vocês não conseguiam ver, né? Beleza. Então, a vida aqui vai ter 90 graus. Ah, eu não consegui entender. Eu tinha confundido com a data da atividade. Ok, ok. Sem problemas. Então, ai meu Deus, apaguei tudo sem querer. Então, vejam só. Concordam que esse tamanho que eu fiz aqui, ó. Eu dividi a volta todinha em quatro partes iguais. Concordam comigo? Que eu dividi com esse desenho aqui, com essa cruz aqui. Faz sentido isso para vocês? Então, uma parte das quatro. Eu estou tendo aqui uma, duas, três, quatro. Uma parte das quatro, ou seja, um quarto de volta, vai me dar exatamente 90 graus. Essa parte aqui, ó. É uma parte das quatro ao todo. Um quarto de volta me dá um ângulo de 90 graus. Isso, né? Eu sou obrigado a ter 90 graus aqui, aqui e aqui. Para dar uma volta inteira, que é 360 graus. Que seria quatro vezes 90 graus. Estão convencidos? Não acham que eu estou enrolando vocês não, né? Não, não. Suave na nave, então. Beleza. Agora eu vou brincar com vocês, porque, né? A gente não pode só dar aula, tem que brincar também, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ô, Vinícius, eu vi um vídeo na internet que dizia que todo professor de matemática é gay. Isso é verdade? Você acha que isso é verdade ou não? O que é que você acha? Qual é a sua opinião? Eu não sei. Eu vi seu Instagram. Eu vi que você até ouvi, né? Eu vi que você é doido, mas... Eu acho que você tem que ter cuidado com o que você vê na internet. E, assim, tem que desconfiar das coisas. Tá? Enfim. É, Vinícius, eu acho que eu... Eu acho que eu concordo com esse vídeo. Não sei, né? Ah, é? Então, eu acho que você concorda? Bom, então é sua opinião, né? Outras pessoas têm outras opiniões e a gente vive respeitando as opiniões de todo mundo. A opinião é sua, né? Eu não concordo não com o vídeo. Eu vi o mesmo vídeo, só que eu não concordo. Bom, a primeira coisa. Fuja desses vídeos, assim. Isso é um distúrbio mental que a gente começa até assistindo esses vídeos, assim, sem noção, tá? Vídeo que vem... Vídeo que vem com teoria, algo da conspiração, que quer provar que o homem não foi na Lua. Gente, fuja disso, pelo amor de Deus, tá? Fuja o quanto antes. Me interessa aí. E o humano não foi pra Lua. Cachorro. Cuide. Cuide da sua saúde mental. Fuja dessas coisas. Isso não é saudável. A Lua nunca foi o ser humano. Os cachorros. Coitadinho do cachorro. Enfim. Bom, vocês estão vendo um círculo aqui, né? Obviamente, né? Sim, um círculo do laranja. Pronto, beleza. Eu vou colocar uma parte aqui em cima, ó. Um pouco mais escuro. Eu acho que vocês devem concordar comigo que eu coloquei a metade de uma volta inteira aqui. Só que a minha pergunta pra vocês é, essa metade vai me dar um ângulo de quantos graus aqui? 180. Isso, 180 graus. E aqui embaixo? 180 também. 180 graus também, tá? Então, eu dividi uma volta inteira em duas partes. Ok, combinado. Nada a conversar sobre a metade. Agora eu quero colocar essa parte aqui, ó. Um terço da circunferência. Ou seja... Eu sei quanto é. Isso aqui vai dar quantos graus? 120 graus. Por que 120 graus? De onde é que vem os 120 graus? Porque é o único número que se você colocar três metades vai dar 360 graus. Exatamente. Você sabe que uma volta inteira é 360 graus. Você está dividindo essa volta em quantas partes? Em exatamente... Três. Três partes. Então, dividindo 360 por 3, você encontra exatamente os 120 graus. Então, esse ângulo aqui é de 120 graus, né? Então... Ô, Vinícius, eu jurava que na prova da UberMap ia ter alguma coisa de ângulo. Mas não. Teve aquele negócio de dias fantásticos. Menina, eu não consegui responder quase nada daquela porcaria de dias fantásticos. Já acredito, Vinícius. A covarde... Sério. Que aonde estava lá na UberMap, Vinícius, Chegou, deram umas bolachinhas para ele comer lá, para todo mundo que estava lá, deram umas bolachinhas para comer enquanto estava na aula, para não ficar com fome, né? Cheguei lá, seis horas. Saí de lá seis horas, porque ainda tive que preencher o papel morrendo de fome. Pois é. Eu fiquei com sede, porque a água estava quente e com dor de cabeça, porque eu tinha esquecido a de pirona. Bem-vinda ao mundo da UberMap, né? Bem-vinda. É uma Olimpíada. Em quinto lugar. É uma Olimpíada. Se eu fosse ter o terceiro, hein, Vinícius? O primeiro, para mim, já está bom. É uma Olimpíada, é uma competição. Vocês concorrem com toda a Paraíba, com todo o Brasil. Imaginem como vocês estivessem realmente numa Olimpíada Internacional de Atletismo, de Corrida, de Itálise, seja de que for. Então, você vai precisar... Não ia aguentar, não. Eu dou uma carreirinha daqui e já está estourando. Oi? Deixa eu dizer. Você sabe que dia vai sair o resto da Olimpíada, né? Sei. É em janeiro, dia 18 de janeiro. Tá bom, obrigada. Nada. Bom, voltando aqui para o nosso assunto, né? Se eu pegar um setor que divide... Oi? Eu vou precisar sair porque minha tia está ligada para a minha mãe, viu? Aí já já eu volto. Tá, depois você volta. Depois você volta. Não precisava nem avisar. Ó, se você tem um setor que divide o círculo em três partes iguais, perceba que aqui eu tenho três partes iguais, cada ângulo desse, eu deixei destacado aqui o ângulo, ó, você tem 120 graus. Cada ângulo desse você tem 120 graus. Aqui é 120, esse que eu vou pintar de azul é 120 graus. E esse que eu vou pintar de amarelo também é 120 graus. Porque, ao todo, o 120 três vezes vai me dar os 360, né? Que é uma volta completa, tá? Dito isso, né? Se eu estou com um terço de volta, um terço de volta me dá esse ângulo aqui de 120 graus. Conseguentemente, esse aqui embaixo, ó, vai ser duas vezes 120 graus. Ou seja, esse grandão aqui todinho, a parte externa, vai ser de 240 graus, que é o que falta para completar uma volta inteira. Até aqui tudo bem? Tá. Ok, vou tirar um terço. E vou colocar aqui um quarto de volta. Vou colocar assim, ó. Pronto. Pergunta é, quanto é que mede esse ângulo aqui, ó? 90 graus. Você pode imaginar aqui, não sei quem foi que falou, os ponteiros de um relógio, marcando alguma hora do dia, tá? Vocês podem imaginar aqui os ponteiros do relógio tranquilamente. Bom, então, esse ângulo aqui mede quanto? Vocês disseram que é quanto? 90 graus. 90 graus. Qual é a justificativa? Para a gente convencer. Porque 90 vezes 4 dá 360 graus. Perfeito. E também tem que ter feito. Tem como falar de divisão também. 360 dividido por 4. Vai me dar 90 graus. Tá certo também. Essas duas situações aqui estão perfeitamente corretas, tá? Então, isso quer dizer o seguinte, que se eu pegar quatro figuras iguais a essa, eu vou ter, né, exatamente uma volta completa na circunferência. Ô, Vinícius, também só tem dois jeitos de fazer isso aí. se você for fazer na adição também é muito complicado. É na multiplicação e na divisão, porque eles dois são um contrário um do outro, né? Sim. Esse ângulo de 90 graus que vocês aqui estão vendo, já já eu volto para responder a sua pergunta, tá? Acho que foi a Isabela que perguntou. Esse ângulo de 90 graus, ele recebe um nome importante na matemática e um símbolo muito importante que vocês estão aprendendo agora para a vida. Esse 90 graus aqui, ele recebe o nome de ângulo reto. Certo? Sempre que a gente falar em ângulo reto, vocês têm que lembrar que é um ângulo de 90 graus. E é um ângulo que a gente vê em muitas, mas muitas situações do nosso dia a dia. Certo? Seja no piso da nossa casa, onde você junta duas paredes, você vê esse ângulo de 90 graus. seja numa porta... Cerâmica. Seja na rotina de uma porta, numa cerâmica. Então, esse ângulo de 90 graus, ele é um ângulo que é totalmente presente no nosso dia a dia. Se vocês olharem as traves que eu comecei falando sobre o futebol, esses ângulos aqui que as traves formam são ângulos de exatamente 90 graus. Ô, Vinícius. Oi. Dá pra você fazer um ângulo de 270 graus pra mim aí? Sim. Tá feito aqui já. Deixa eu só remover, ó. Vou tirar esses três aqui e você tá vendo de 270 já. Porque esse aqui é 90, você já sabe que uma parte de 4 dá 90 graus. Então, esse aqui, ó. Esse aqui seriam os 270 graus. Seriam três partes de 90. Oi. Nem toda parte tem um ângulo de 90 graus. Por exemplo, aqui de casa tem lugares que tem portas que o ângulo não é de 90 graus. Mas aí vai ter uma brecha na porta da sua casa, né? É, mas, né, Vinícius? Isso aí é outra coisa. Você disse nas paredes, não nas brechas da parede. Mas concorda comigo que se as paredes não tiver fincadas no chão com 90 graus, assim, retinho, bonitinho, se a parede tiver desse jeito, a chance dessa parede cair é grande? Sim. É, mas não tem que explicar, não. Tem ponto que você... Não sei muito bem explicar, mas ela tem uma possibilidade muito grande de cair. É possibilidade de engenharia. Por isso que os engenheiros... Então, os pedreiros e os engenheiros, quando vão fazer esse tipo de coisa, esse tipo de parede, eles utilizam esse ângulo de 90 graus aqui. Porque se eles utilizarem um ângulo diferente, principalmente para uma parede, gente, o prédio pode cair. Entendeu? Vai ser uma torre de pisa, mais ou menos, que tem. Oi, Vinícius? Oi. Eles, quando vão fazer em casa, usam uma mangueira, botam a água dentro de uma mangueira e medem o nível da parede, você vai ficar reto. Exatamente. Exatamente. Essa é uma técnica usada para medir o nível e fazer o alinhamento da parede. Exatamente. Muito bem. E também tem outro negócio que eles amarram tipo um ferrinho embaixo, um ferrinho redondo. Uhum. E jogam numa cordinha para baixo. Meu pai usa muito. Eu vejo ele lá com medo, assim, esse negócio é muito coisado. Ele dá umas batidinhas com a pazinha de a colher do predereito. Aquilo se chama prumo. O prumo. Muito bem. É esse o nome mesmo. É exatamente esse o nome. Tem uma cordinha, eles colocam na parede, soltam o prumo. Um pedacinho de madeira na corda e o peso. Exatamente. Chama de prumo. Muito bem. E é isso que eles fazem para que a parede fique reta, porque se eles não utilizarem o prumo e a parede ficar torta, a chance da casa cair é grande, né? Então, esse prumo, bem febrado, vai nos dar um ângulo reto, um ângulo que mede 90 graus, que a gente representa com esse quadradinho, com a bolinha em matemática. A gente tem um tipo de que nasce a lei da gravidade. Ela literalmente não pedece o ângulo. Ok, gente, dito isso, vamos para a classificação dos ângulos. Deixa eu apertar ESC aqui, ok. Bom, eu tenho um ângulo raso, um ângulo nulo e um ângulo de uma volta. O ângulo raso é um ângulo de meia volta, é quando as retas estão desse jeito aqui que vocês estão vendo, o B, o A e o C. Vou dar uma volta de 180 graus. E aqui a gente tem exatamente meia volta. Então, esse ângulo de meia volta também é chamado de ângulo raso e ele mede exatamente 180 graus. Tudo bem? Sim. Tudo bem, né? Quando é que eu chamo o ângulo de nulo? O ângulo é dito nulo quando o seu valor é igual a zero, é quando não existe nada. Se você olhar o centro sendo em O e eu tendo apenas uma reta e nessa reta eu tendo os pontos A e B, qual é o ângulo formado entre essa reta aqui? Não tem nada para esse lado nem nada para esse lado. Então, nesse caso aqui desse exemplo, o ângulo é nulo, eu não tenho ângulo. A reta é a mesma. Eu tenho uma reta e só uma reta, eu não tenho ângulo formado com nada. Faz sentido isso para vocês? o ângulo é de zero, gente. Oi? Não existe o zero naquele negócio de ângulo? Às vezes é ele. É o zero, o próprio zero, né? Então, quando eu tenho essa mesma situação que eu mostrei aqui para vocês no ângulo nulo, eu também posso ter a situação de ser um ângulo de uma volta completa. Eu tenho o mesmo desenho, só que a gente imaginou aqui que o ângulo é de uma volta completa, ou seja, uma volta completa a gente sabe que é de 360 graus. Andando para frente, porque atrás tem gente, temos aqui um ângulo de um quarto. Foi exatamente esse que eu acabei de mostrar para vocês. Um quarto da volta. Esse ângulo aqui tem quantos graus? Esse L que é formado, aqui dá quantos graus? vai ser de 90 graus. Então, a medida de um quarto de volta é 90 graus. O ângulo de uma volta inteira seria você imaginar aqui uma volta inteira, 360 graus. E esses 90 graus a gente chama de ângulo reto, não esquecer disso, isso é importante. E que se eu quiser fazer uma medida, né? Se eu tenho essa medida de 90 graus, esse desenho aqui que eu estou fazendo, se eu faço uma régua que ela tem uma inclinação um pouco menor do que 90 graus, por exemplo, essa inclinação aqui, ele está dizendo que esse ângulo aqui é de 65 graus e obviamente ele é, por conta da medição, aqui, 10, 20, 30, 40, 50, 60, está entre 60 e 70 na metade, então é 65 graus. Faz total sentido porque 65 graus é menor do que 90 graus. Eu estou confundado de perguntar para vocês quanto é que mede esse ângulo aqui, que eu pintei de preto, entre o 65 e o 90. Quanto é que mede aqui e como é que eu faço para calcular esse ângulo? 30 graus, errado. Ah, é, tá, tá. Quanto? É quanto aqui? 40. Esse preto aqui? 40? Não. Quanto é que mede esse aqui? Vale 5? Não. 5? Não. 25. Vale 25, eu não sei quem foi que falou, mas realmente é 25. Ah, perdi que eu estou vendo em 5. Por que 25? Já aberto que fala ali. Porque não tem um ângulo certo por causa que é 36, 65. E não 60, eu tinha... Isso, eu sei que daqui para cá é essa é a 6. Isso. Oi. A aula vai demorar muito para acabar porque o meu telefone está em 10%. Cara, eu não tenho culpa do seu telefone estar em 10%, eu só vou lhe dizer até que horas a aula vai. E está aqui no grupo. Existe carregador. Eu não posso fazer nada, eu não posso controlar a internet de vocês e isso não é um fecha, tá? Isso é a realidade. A nossa aula aqui vai até 4h20, ó. Está aqui no grupo. Não, mas dá para esperar até 4h30. Bota no carregador, ou qualquer coisa, Damião? Certo, estou só avisando até que a aula vai. Bota no carregador de mim que eu vou ter que sair de casa. Bom, eu só vou fazer a chamada no final da aula, 4h20. O que vocês vão fazer antes, durante ou depois, eu não tenho controle. Entendeu? Estou sendo bem realista aqui com vocês. Pois está, vou ter que sair agora. Bom, voltando aqui ao problema, né? Por que que essa medida aqui é 25 graus? Porque eu sei que essa medida aqui é 90 graus e eu já tenho 65. Então, a pergunta seria assim, quanto é que falta para 65 chegar em 90 graus? Então, a resposta é 25, porque se eu somar 65 com 25, 5 mais 5 é 10, eu vou ter os 90. Uma outra maneira de encontrar esses 25 era fazer 90 menos 65. Você encontrar 25 da mesma forma. Essa é a maneira de justificar. Eu percebi pelo 5, aí contei de 5 em 5. É, pode ser também. Você pode ver que daqui para cá dá 5, aí 10 e 10. seria 10, 10 e 5 dá 25. Olhando o desenho, né? Enfim, cada um tem uma estratégia e o que importa mesmo é encontrar. Bom, preciso comentar para vocês algo sobre ângulos congruentes e para quem pensa que congruente é uma palavra estranha, ângulos congruentes quer dizer ângulos iguais, ou seja, ângulos que têm a mesma medida. É aquele negócio que eu só tinha mostrado lá no grupo, né? Não sei de qual parte você está falando mais. que foi para a segunda, para o nível 2. O grupo veniu a mesma coisa. Não, ali era congruente, congruente de triângulos, né? É a mesma coisa. Não, eu achei também congruente. Bom, então dois ângulos vão ser congruentes quando eles estiverem a mesma medida, ou seja, quando eles forem iguais. Ou seja, esse ângulo aqui, se eu colocar o o transferidor aqui, eu vou encontrar o mesmo valor desse ângulo. Então, obviamente, eles vão ser iguais. Algo que eu quero chamar a atenção para vocês é como escrever os ângulos. Por exemplo, esse ângulo aqui que está em O, eu tenho duas maneiras de escrever ele. Ou eu vou escrever partindo de A, o ponto A passa por O, depois vai por B e forma um ângulo, então eu vou escrever AOB e vou colocar o chapéuzinho no O para dizer que o centro aqui está no ponto O. Ou, esse mesmo ângulo eu posso escrever que ele vem de B, passa por O e vai para A. B, O, A. Certo? Se em algum momento eu escrever que esse ângulo que está destacado aqui, se eu escrever assim, que é OAB com o chapéuzinho no A, eu não vou estar falando desse ângulo que vocês estão vendo aqui. não é. Certo? Se eu falar OAB do jeito que eu escrevi aqui, eu vou estar falando de um triângulo que eu vou fechar aqui com essa reta de A até B, começa em O, vai para A e termina em B. Então eu estou falando desse outro ângulo aqui. OAB é esse ângulo. E AOB, por exemplo, é esse ângulo aqui. Então muito cuidado e muita atenção na hora de escrever ângulos. Pode olhar aqui no livro e ele diz, A, O, B, A vem para O e vai para B, ou seja, esse ângulo aqui e MPQ começa em M, passa por P e vai para Q com esse outro aqui possuem a mesma abertura e, claro, tem a mesma medida. Por isso eles são ditos congruentes. então aqui é AOB abro parênteses que também pode ser BOA só pensar voltando e esse ângulo aqui é MPQ com o chapéuzinho no Q porque começa em M e vai para P e termina em Q ou o inverso QPM tá? QPM Foi claro nessa explicação? Faz sentido para vocês? Já vou para o exercício. Ok. Deixa eu ver o que eu coloquei no exercício de vocês. Deixa eu ver se estava fácil ou difícil. Ah, meu Deus! Bom, bora. Observe os ponteiros do relógio depois de 4 horas. Qual é o ângulo formado? Bom, quando for 4 horas esse ponteiro das horas vai estar aqui, não vai? Não vai estar assim quando for 4 horas? Sim. Aí qual é o ângulo formado? Ou seja, quanto é que mede esse ângulo aqui? 120 graus. 120? Será que mede 150? Ou será que mede 180? 120 graus. Consegue justificar por que é 120? por causa do ângulo que você pode ver pelo ângulo do relógio? Você consegue identificar no relógio, como todo mundo já viu no relógio de parede, tem aqueles tracinhos, né? Aí você também pode. Mesmo que dessa aí não tenha mais, né? É, eu posso melhorar a sua justificativa. Melhor aí, Lá. Se você olhar... Eu acho, assim, que é 120, mas se... Calma, calma. Vamos construir um raciocínio. Ó. A medida é essa e o ângulo é esse. Vamos com calma. Esse relógio com uma volta completa me dá 360 graus? Sim ou não? Vamos construir um raciocínio aqui que vai servir pra tudo. Isso, pronto. Então, esses 360 graus estão divididos em quantas partes iguais? Em partes. Ah, tá. Em três partes. O relógio inteiro está dividido em quantas partes iguais? Doze. Doze. Isso. Então, concordam comigo que se eu dividir 360 por 12... Doze vezes... dá 30 graus aqui. Concorda que cada hora eu tenho 30 graus? Mede 30 graus. Por conta dessa divisão, por exemplo. Deixa eu melhorar aqui o meu desenho. Se eu marcar uma hora, se for assim, ó. Eu tô querendo dizer que cada uma hora, cada hora, eu vou ter esse ângulo aqui sendo... 30. 30 graus. Então, uma hora, 30 graus. Beleza. se for em duas horas, vai dar quantos graus aqui essa abertura? 60 graus. Seria duas vezes 30. Ah, isso é a abertura certa. Se for 3 horas, eu vou ter... 90 graus. Eu também tenho que pensar nesse raciocínio. Já que tinha 90 desse ângulo, se adicionasse mais, você ia ter... 120 graus. Então, para responder essa questão, vocês vão observar essa divisão aqui por 12, já que são 12 horas no relógio, né? E cada hora tem 30 graus, aí você justifica direitinho, do jeito que você quiser. Se bem que não precisa justificar, né? É só marcar. Essa atividade aí, o senhor olha ali quem está certa aí. Oi, Isabelle. Tá. Essa questão aqui, ó. Diz que um navio pirata faz as mudanças de direção como mostra a figura a seguir. Faltou um R aqui. As mudanças de direção que formam ângulos retos. Eu disse que um ângulo reto media quantos graus? Quem lembra? 90 graus. 90 graus. E que 90 graus tinha uma representação especial. Lembram como era a representação especial? Era um quadradinho com uma bolinha no meio. Eu até fiz isso, ó. Se é 90 graus, você tem um quadrado e uma bolinha aqui. Não esqueça disso. Então, veja. O navio sai daqui, vem para A, depois vai para B. Forma um ângulo. Esse ângulo aqui é um ângulo reto, sim ou não? Não, não. Aí, de B, ele vai para C. Esse ângulo aqui é reto? Não. Depois de C, ele vai para D. Esse ângulo aqui é um ângulo reto? Sim. Depois de D, ele vai para E. Forma um ângulo reto? Sim. Depois de E, faz esse contorno aqui para ir para F. Faz um ângulo reto aqui? Nem tem um ângulo reto. Não. Então, quais são os vértices que eu tenho ângulos retos? Essa é a pergunta. Marque a sua. Marque a sua. Depois eu coloquei alguns de vocês aqui nessa roda gigante, né? Quem não viu, está vendo agora. Ah, por isso vocês pedem 270, né? Só malandragem aqui nessa turma, viu? Eu digo nada. Então, eu coloquei alguns de vocês numa roda gigante. Percebeu só agora, hein, Vinícius? Pois é, né? Pois é. Só malandragem aqui. Deixa comigo. Vou baixar a ponta aí depois. Vou voltar à aula e ver quem perguntou. Não volte não, Vinícius. Estou brincando. A roda gigante, né? Gira em torno de um eixo, que é esse eixo aqui, ó. Está ao centro, né? E que uma volta completa corresponde ao movimento de 360 graus, como a gente já sabe. Então, eu coloquei Ian aqui, coloquei Vanessa, coloquei Caio e coloquei Eduardo. Cada um, né? Na roda gigante aí, para vocês lembrarem o período festivo. E tem que ser longe mesmo, né? Tem que ter uma casa de distância por conta, né? Do distanciamento do Covid. Tudo foi calculado. Então, a minha pergunta é, né? Em relação à posição indicada pela seta, aí vocês veem a seta aqui, ó. Qual é o personagem que está a 270 graus com relação a... Eduardo. Esse camarada, ó. Daqui para cá dá quantos graus? 90 graus. Daqui para cá dá quantos graus? De Ian para cá, né? 120 errado. 180. 180. E daqui para cá vai dar quanto? 170. Não, 270. E uma volta completa com a de Ian completar, vai dar quanto? 360. 360. Isso. É só não esquecer nessa questão, por exemplo, que de Ian para Vanessa, a gente tem um ângulo reto que mede 90 graus. E com isso, vocês acham de 270? Eu não vou nem responder, vou deixar vocês. Oi? Quanto é mais? Se você vai abaixar mais um pouco para eu conseguir tirar um print? Não sei tudo. O quê? Desculpa, duas pessoas falaram ao mesmo tempo, eu não acompanhei nada. Tem como você abaixar um pouco aí a tela para mim tirar um print? Assim ou assim? Isso. Mais um pouco para colocar as alternativas? Ah, então vou ter que... Aí, obrigado. Ver se assim, se é para print... Ah, não vou conseguir com as alternativas, não. Tá bom, pode deixar só com as alternativas, então. Tá. Tirou? Vinícius, não, Vinícius. Tirei, obrigada. Tá, quem foi a outra pessoa que falou? Oi? Depois, o senhor, quando o senhor terminar de explicar, eu acho que eu acertei tudo, só uma pergunta para vocês, quem é que parece mais? É Ian, é Vanessa, é Kai ou é Eduarda? Quem é que parece mais? Eu não sei, eu não conheço muito vocês assim, né? Eu só conheço Ian, Vanessa e Kai. Quem é o mais parecido? Eu não conheço Kai. Vanessa não é negra. Eu conheço nenhum homem parecido com a figura que eu tenho. Ian não é doido. Vocês perceberam que Vanessa está de óculos aqui, um óculos vermelho? Perceberam isso? Mas Vanessa usa óculos. Ah, não? Vanessa usa óculos. Eu uso óculos. Usa ou não usa? Eu uso, gente, pelo amor de Deus. E é rosa, é vermelho, ou qual é a cor do amigo? É dourado. Dourado com preto. Ok. Tá, depois vocês veem os bonequinhos aí. Vamos para a última pergunta. Aqui fala sobre o limpador do para-brisa de um carro, que diz que esse limpador de para-brisa corresponde a um ângulo raso. Não esqueçam que ângulo raso, eu falei nessa aula e está gravado, é um ângulo de meia volta. E um ângulo de meia volta mede exatamente... 180 graus. 180. 180. Então, vocês conseguem enxergar essa reta e um ângulo aqui que dá 180 graus. Diz aqui que nessa imagem o limpador está girando no sentido horário. O sentido horário é esse sentido aqui, que é o sentido dos ponteiros do relógio. Certo? Esse é o sentido horário. O contrário desse sentido, que seria esse... O anti-horário. Ele é o anti-horário. Tá, justo. Dito isso, a pergunta é calcule a medida do ângulo que falta para que ele complete o movimento completo. Então, o para-brisa já veio até aqui. Já veio até 50 graus. Só para 130. Tem um jeito de fazer isso, descobrir qual é esse ângulo. Como é? Você pode, para mim, esse ângulo, pegar esse númerozinho que ele já mostrou que tem 50 graus nesse ângulo, que ele fez pela metade, e diminuir por 180. Aí vai dar o resultado. Fazer isso aqui. Hum, entendi. Estou convencido. Estou convencido. Eu só não vou fazer a conta. Eu só não vou fazer a conta, porque, né, seria dar a resposta, né? Isso. Pronto, essa é a atividade de vocês, essa foi a minha explicação, e eu espero que vocês tenham entendido. Deixa eu ver quem já respondeu aqui. Ó, duas pessoas acessaram as quatro questões. Não tinha nenhuma, agora tem uma. Mostra aí quem foi. Mostra aí quem foi, mostra aí quem foi. Não, vai que vocês pedem as respostas a essas pessoas, né? Por favor, deixa isso em segredo, né? Não, só mostra quem foi para nós ver, Vinícius, vai. Deixa eu ver. Vinícius, deixa eu ver a anterior, ninguém tirou dúvida da anterior. não, 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 eu vou corrigir para você. Igor acertou tudo, Eloá acertou tudo, é sério, Vinícius, eu falo, tá isso, que é o Héctor, e Eduarda, ok. Eu vou fazer a correção em breve. Nem deu para o meu aviso, por favor. Ah, meu Deus, a aula acabou. Ah, Vinícius, a aula acabou. Acabou não, Acabou não, você pode acabar. Acabou.